João me dizendo que tem informação por aqui, pois não, João? Tem informação sim, viu Pitoli? Eu sigo falando aqui de um assunto que repercutiu bastante essa semana, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontraram na noite de ontem, segunda-feira, no Palácio do Planalto. O tema da reunião, claro, foi o impasse entre os três poderes provocado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam as emendas impositivas, decisão que surgiu com o ministro Flávio Dino, e teve maioria para seguir valendo. Houve ali um impasse bastante grande, um desgaste com o Congresso Nacional, como o Serrão disse ontem, aqui na participação na Rádio Orivedo Brasil, o Flávio Dino mexeu no bolso do Congresso Nacional, isso não agradou Arthur Lira, tirou duas PECs da gaveta, e a gente aguarda os desdobramentos disso. O resultado da reunião, a gente ainda não tem nenhuma sinalização, pelo menos aqui nas redes sociais e também na imprensa. Vai ter um almoço hoje, né? Mas a gente segue acompanhando. Exatamente, tem mais um almoço hoje, mas dessa reunião de ontem, a gente ainda não tem o resultado do que saiu dessa conversa, Pitório. Olha, salvo engano, o almoço estão confirmados... João, procure para mim, por favor. Salvo engano, estão confirmados os onze ministros do Supremo... O louco. Salvo engano, é. Salvo engano, é. O louco. Dá uma olhada aí, João, para mim, por favor, para não errar. Nossa. Onze ministros do Supremo juntos. Ministros do Lula. Não, você vai entender onde eu vou chegar. Ministros do Lula, Lula, Artulira e Pacheco. Nossa senhora. Você já entendeu, né? Por quê? Mas se os dois... O Pacheco não é o problema, o Artulira vai... O Artulira... Vai sair esmigalhado. Claudio, mas o Artulira é o cara da conveniência. Porque se ele segurou essa PEC do voto monocrático para usar agora... Para negociar. Eu não posso achar que ele vale muito também. Claro. O Claudio, negociar algo que é caro para nós, ele segurou a votação da questão do voto monocrático no Supremo. Fala aí, João, tem essa informação? Não tem a informação de que todos participarão, mas o almoço é oferecido pelo Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF. Eu vi hoje nos bastidores pela manhã que acho que os onze estarão. É, de oficial a gente ainda não tem isso. Nossa Senhora, mas é o presidente da STF oficialmente, então foi numa agenda prévia e tal... Fez o convite. Não, é porque é o seguinte, está pegando fogo no parquinho. Total. Essa questão está pegando fogo no parquinho. Só que, de um lado tem o Pacheco. O Pacheco é o capacho, é o símbolo da covardia no Brasil hoje. Ele é o símbolo da covardia. O Brasil está onde está hoje, infelizmente, por conta desse cidadão, desse covarde, que é o Rodrigo Pacheco. E o Lira, desculpa, não é flor para cheirar. O Lira não é flor para cheirar, nem aqui, nem na China. E o Lira, ele sabe que todo mundo sabe quem ele é. É simples, Cláudio. Começa a rolar uma questão envolvendo o Lira, do ponto de vista da pressão. Quem tem TikTok, por exemplo, começa a receber violência doméstica. Ah, vale. Opa. É que eu não uso TikTok. Acho que é bom. Vou usar. É um conteúdo interessante, até para você perceber a temperatura do momento. A temperatura, quando envolve Lira, quando Lira quer pôr a cabecinha de fora, ele já toma uma martelada, tipo assim, ah, é? Ah, então agora você... O gabinete do ódio espalha um monte de coisas sobre esses assuntos. O gabinete da ousadia. Da ousadia. Da ousadia. Da ousadia. Do ódio está um andar assim. Mas por que, Cláudio? A gente está lidando com pessoas que, moralmente, não estão protegidas. Ah, sim. Telhado de vidro que é arrebentado. Ah, arrebentado. Então, veja. João, eu vi hoje pela manhã que existe a possibilidade dos 11 ministros do Supremo estarem, veja, num almoço convocado pelo presidente da casa. Não é um almoço do presidente da Câmara. É um almoço do presidente do Supremo. Agora entendi. Lula, ministros de Lula, Pacheco e Lira. O Legislativo está lascado. O Legislativo está sem força. O Legislativo, ao meu ver, vai ter que se render a essa união do Judiciário com o Executivo e ficar quieto. Por quê? Pacheco vai ficar quieto de qualquer forma. É um capacho. E o Lira deve, na praça, meu. Pois não, João? O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente, fez o convite para todos os ministros da corte, mas nem todos confirmaram presença ainda. A gente também não tem o nome de quem divulgou a presença ou não ainda, Pitório. É, não, mas o bastidor está rolando que parece-me que os 11 irão. Os 11 irão. Numa defesa... Nesse corporativismo que é terrível. Me defende-me defende agora que eu te defendo depois. Isso é muito ruim. Então, veja. Nós temos hoje, representando o Legislativo Lira e Pacheco. Você pode esperar o que disso? Isso vai dar certo. Tem representatividade? Você vê o Legislativo defendido por Lira e Pacheco? Seja sincero aí com você. Você vê o Legislativo sendo defendido pelo Lira e pelo Pacheco? Pacheco vai fazer o que sempre fez, se acovardar. E o Lira deve ir na praça, amigo. O Lira deve ir na praça. Me perdoe. Tem processinhos no Supremo, tem a questão de violência doméstica. E aí? O que vai sobrar para essa turma? Agora, parabéns aos parlamentares que colocaram estes como presidente das casas. Parabéns. E ano que vem estão querendo falar em Alcolumbre, presidente do Senado. Parabéns. Você vai ser representado pelo Alcolumbre. Puta que bosta. Não é verdade? Quem é o teu representante? Alcolumbre. Puta. Vamos embora. Fecha o boteco. Vamos embora. Não é possível. E eu chamo a atenção que, enquanto nós estamos corretamente nos preocupando com eleição agora, em 2024, lá em Brasília, o Supremo, que está controlando grande parte dos poderes do Brasil e tem um acordo com o Poder Executivo, eles estão... O Supremo só está focado na eleição do presidente do Senado, como Pitoli acabou de lembrar. O Lula, através do seu ministro Flávio Dino, no Supremo, baixou essa liminar para acabar com as emendas impositivas, que 20% do orçamento do Executivo está na mão dos deputados e senadores. chamavam de orçamento secreto do governo Bolsonaro. Falaram que era culpa do Bolsonaro. Não era. Era o Legislativo engolindo o dinheiro do Poder Executivo. Isso começa com Dilma Rousseff. Sim. Aí foi crescendo. Aí, qual a importância disso daí? Os deputados e senadores com emendas impositivas não precisam pedir, passar o Pires para o presidente da República, nem beijar a mão do presidente da República. Historicamente, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, são um bando de pedinte, que fica pedindo na porta do presidente, do prefeito e do governador, e ele escolhe para quem dá dinheiro. Como o Lula faz. O pessoal do PT entope com bilhões de dinheiro. Os outros, menos. Então, essas emendas impositivas dão dinheiro autonomamente, livremente, para o deputado e senador fazerem o trabalho dele. O Dino, a pedido do Lula, claro, cortou isso daí. Aí eles estão negociando, por quê? Se é se o Supremo votar a favor de que as emendas impositivas são incorretas, acaba isso daí por um tempo e vota tudo para a mão do Lula. E o Lula vai dar dinheiro para quem ele quer, para quem vier comer na mão dele, para quem ficar de joelhos para ele. E a negociação é para definir quem é o futuro presidente do Senado. E aí entra uma coisa, na minha humilde percepção, o Pacheco só está de olho numa coisa. Disse o ministro Luiz Barroso que depois que ele for presidente da STF, ele aposenta. Volta para ser advogado, onde vai poder fazer uma renda mensal de um, dois, três, cinco milhões de reais, como advogado. Aí ele aposenta. Aposentando, o Lula indica mais um presidente, mais um membro da STF, que pode ser o Pacheco. Mas, Cláudio, eu não consigo acreditar que tamanha submissão seja apenas por essa cadeira. Mas essa cadeira dá uma vida eterna e dá o poder de mandar cala a boca a todos os futuros presidentes da República. Eu sei. É uma cadeira que precisa ser controlada. Estou tirando a tua razão, não. E não é mais dinheiro que esses caras querem. Quem é homem de verdade sabe que se submeter a isso em função de um posto, de uma função, tem que ouvir do Pitório, um capial lá do interior de São Paulo, que é um covarde, que esse cidadão é covarde, porque ele está, ele decidiu destruir o Brasil, porque ele é o freio e contrapeso na pessoa da presidência do Congresso, presidência do Senado, ele decidiu destruir o Brasil, a pessoa se submeter a isso por uma cadeira, por um posto, uma função. É que na cabeça dele é um projeto de poder. Está no livro do Príncipe de Maquiavel. Eu entendi. É um projeto de poder dele. Ele não está vendo nada do que a gente fala. Só aumenta o tamanho da minha angústia e da minha revolta. Repulsa em relação à decisão dele. Vamos lá.